Contagem regressiva para a primeira data do segundo semestre que movimenta grande parte do varejo em todo o país. O nosso dia. O dia dos pais. Em Governador Valadares, comerciantes como os do shopping da cidade, por exemplo, estão atentos para cativar o público. Balança a reportagem aqui de Miguel Bras e Héctor Nascimento. Espero que eles tenham encontrado com alguém da minha família comprando presente pra mim, né? Balança! O dia dos pais é uma das datas que movimenta o comércio no segundo semestre. Com isso, o varejo se prepara para que as vendas sejam satisfatórias. Nesta loja, as opções mais procuradas são os eletrônicos. O que atende a grande maioria dos dias dos pais é o foco público, o foco normalmente dessa época do ano são os produtos de tecnologia. E isso faz com que a gente tenha preços mais atrativos, faz com que a gente tenha produtos diferenciados, né? Produtos também que estão na mira dos consumidores para o dia dos pais são os de vestuário. O estoque de calças e camisas, por exemplo, foi reforçado. Tudo isso para não deixar o cliente na mão. A gente já percebeu um bom movimento, né? Uma melhora, principalmente final de semana passada pra cá, sexta, sábado. E essa semana toda já está tendo uma boa crescente pra esse dia dos pais. E mais com certeza, como que é o normal do brasileiro, né? Quando vai chegar amanhã e principalmente o sábado que é a véspera do dia dos pais, com certeza vai estar bem movimentado, mas a nossa loja aqui está preparada pra poder estar atendendo todo mundo e atender pra poder presentear os papais, né? Os dados da Abraça e a Associação Brasileira de Shopping Centers apontam que as vendas para o dia dos pais em 2023 devem atingir 14%, gerando aí quase 220 bilhões de reais. Mas a projeção de vendas neste shopping de Governador Valadares é maior. Nós estamos com uma expectativa muito grande, bem positiva, pra que esse ano seja 16% a mais do que em 2022. Além das estratégias para atrair os consumidores, o shopping também lançou uma campanha. Todas as lojas estão sinalizadas, né? Com o dia dos pais, a maioria. Além disso, as lojas se prepararam com o estoque, com várias opções de presentes.